Me perguntam qual a parte mais importante Minha parte é ser forte A sua é falar que foi sorte Fiz a batalha da aldeia, vira lá a bomboneira Me sentiram neite malha, mano, desde a primeira Fiz o boca de nós, vendei mais camisa que o Riquel Mano, a minha vida é um filme Leuque, Thiago E John Hey, hey, hey Contra esse trio Gostaria de convocar Mike Zim Big Mike E Johnny Uh E bagulho doido Vai dar merda, vai Vai dar merda, vai Vai dar merda, vai Vai dar merda Vai dar merda, vai Vai dar merda, vai Vai dar merda, vai Vai dar merda, vai dar merda Cola Johnny, cola Thiago, cola Kurt, cola Krauk Vamos, vamos Bora, 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 bora Sinceramente, eu acho muito bonito os caras chegarem juntos Para a união Mas se quiser bater papo, irmão Compre um galeto e convida para comer no seu barraco Porque aqui dentro, meu irmão Cês tão afim de ver o quê? Só o quê? Tá fraco? Cês tão afim de ver o quê? Só o quê? Pera as mic Som, som Aumenta o mic aqui Aumenta o microfone aqui, Toninho Aumenta o microfone aqui, Toninho Som, som, som Aham, aham Ei, ei Valeu, valeu Som Venham Para aí Para aí Mikezinho Big Mike e Johnny Começa Mikezinho, Big Mike e Johnny Versus Krauk, Kante e Diago Geral, vamos pra cima Geral, vamos pra cima Geral, vem Geral Vamos botar o bagulho doido Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sangue E vem Vamos rio aqui na moral Eu mato a Xuxa, Meneghel E o cover do Pica-Pau Aê Sinceramente, desaponta Vermelho, irmão Vai ficar só a sua conta Sabe que eu chego na base Eu vou esculachar o Mikezinho Irmão, eu rimo do começo ao fim Cê tá ligado, meu mano? Por isso que cê tá ligado Que eu bolo um filhinho Então decora mais uns 10 anos Pro cê tentar ganhar de mim Daqui a 10 anos Eu já vou fazer um regime Num pato em você Bater em aposentado é crime Sem maldade não se cuida Ninguém precisa te bater De você a natureza cuida Eu sou o Pica-Pau Então toma resposta Pica e pau As duas coisas que cê gosta Tá ligado? Então joga no meu peito Que você só fala Mas eu faço Aê 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 Vou explicar pra você Olha a visão, entende alguém Você falou que o cara que gosta Mas saiu da boca de quem? Aê Aê Você não pode falar nada Você é um vaciloé Do meu trio foi pro Trauk Você é um animão Tipo assim, ó Sabe, meu mano, que nessa queima você se fudeu Você é um lixo Se ele quisesse perder, ele tava no seu Aê Você sabe que eu faço a visão Você tá se achando só porque engoliu um tubo, não Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer Oi, irmão Tô rimando no sapatinho Será que eu vou decorar pro cover do Leozinho? Aê No emenda Ô cara, o que sai daqui O seu lugar é na fazenda Fala de cover do Leozinho Cala a boca Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Ha, yeah Ha Você fala de cover do Leozinho Tá ligado? Você só cala sua boca Sabe que agora Eu vou mandando a rima Meu mano Você sabe que cê tá de cerca O que você quer falar de mim? Mikezinho Você não é homem, cê só é famoso porque cê tem um grito de guerra com meu nome Sem maldade cê não tem nada a ver com gosto alheio Falou de pica-pau, aí que ele fez feio Pra sua falta de respeito, mostra o dedo do meio O crapo é assim, a boca pau, o cê tá cheio Wow, 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 yeah Meu lugar é na fazenda, mas eu faço o free Vou fazer o que na fazenda se já tem um boi aqui, tá ligado? Então me fala, tô rimando, você não vai roubar meu carro, roubado Tô te esperando Aê! 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 Eu sei porque mudou de trio. Liga pra Record. Porque hoje eu vou matar três boi. Vou curtir uma vez só. Aê! Na moral, sabe que a sua casa cai. Você tá aqui. O cabra tá aqui. O Cândido tá aqui. Vai botar o dinheiro do pai. É! Levo do começo ao fim. Rimo pra vocês, já que os três tão com medo de mim. Aê! Aê! Cusão, não rima esmo. Aê! 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 Cusão! Não rima esmo. Das batalha de trio Johnny! Quem é o maior campeão mesmo? Aê! 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 é papai! Vai embora! Vai embora! Deus abençoe! Vamos lá! Vamos lá! Vamos por Airene de Rima! Barulho pro trio do Mike! Barulho pro trio! Barulho pro trio do Cante! Abalou essa estrutura! Terminou o palco! Segundo round na casa! Quem terminou começa certo! Mão pra cima geral! Mão pra cima geral! Mão pra cima geral! Uou, 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 uou! Máximo respeito rapaziada! Chega na vibe! E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vocês querem ver? Sangue! Oh, você tá ligado, mano? Chega hoje esbancando o trotão contra a mesa sem revanche Na moral, chamo o Orochi, talvez o seu trio tenha alguma chance Porra! Você tá ligado, meu mano? Não rogando grafite, pode ser tente, não é o meio tipo dinamite Mas nunca que você vai ter um sonamento em frente Você falou que ninguém te encara, só que você é animal Você copia o 9, o 9 e o Eminem Se for pra mim encarar alguém, traz o original Porque na moral, meu mano Aê, aê, aê Você falou pra chamar o Orochi, pra nós ter chance de vencer Esse eu já bati, esse eu já bati Vamos pro terceiro round, eu em você Sabe que o bagulho é louco, meu mano Vocês sabem que agora fica um tiro de fuzil Você chamou ele pra individual, só que você esquece a batalha de trio Então você pega a visão Você falou até de mim, você não com a sua Você quer falar da minha família, mas trunça, você sabe, você dorme na... Aê Isso que é foda, isso que é foda Pega a visão, ei Pega a visão, meu mano Que esse cara vai ser danavara Falou que o mano lá dorme na rua Boy é assim, dá pra jogar na cara A verdade dói Nesse trio tem um boy Na minha frente tem três boys De novo, de novo Uou, 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 uou Isso não é foda, sabe o que é foda? Ei, fala o que é foda, tá ligado? Que eu sigo, mano, eu mato sozinho Foda é falar que vai roubar o meu carro E pessoalmente ficar pianinho, tá ligado? Então, olha só É isso que eu falo, pode crer Você é moleque, moleque, moleque Repito até você entender Na moral, mano Eu vou rimando Essa aqui é a levada Como eu fico pianinho até hoje Você não chamou pra porrada Na moral, mano Você quer falar do meu hype? Chega e se acostuma Se o Guiú não existisse Você não ia ser porra nenhuma Oh, oh, uou, 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 uou Yeah, yeah Me chamou pra individual Rimas eu planto Pode, para a batalha agora Que o terceiro round eu garanto Pode vir, desce do palanque Até porque não arrego batalha de rima Na aldeia, muito menos mano no tanque Você já bolou no tanque Fez uma batalha feia Quando tu cola lá Eu colhei aqui E ganhei a aldeia Você pode ser o maior da aldeia, meu mano Você tem qualidade Mas eu tenho o dobro de título que tu tem Então tu não faz nem a metade Você tem o dobro, meu mano Cê sabe que agora eu te falo a real Então por que que quando eu colhei no tanque Cê bateu de frente e você tomou um pau? Aí, sabe que o bagulho é louco, meu mano? Esse que é o bagulho Sabe que agora eu vou fazendo a rima, meu mano? Cê sabe, truta, com isso eu tenho orgulho Cê tem orgulho do quê? Você só tá fazendo merda Trazer o diabo aqui na aldeia Pra mim é desperdício de verba Ele falou que ninguém toma o carro Deixa o otário aí ter uma chance Toma comigo, cuzão Toma com sua corrente, te bato e sua pele vai pro desmonte Só que não Aê, seu cuzão Cê acha que a minha vida é alguinho? Deixa eu te explicar um bagulho na moral Esqueceu que eu fui pro lugar que você nunca pisou Chamado Nacional Tá? Então, tá ligado? Tá ligado? A casa cai Abaixa sua bola E respeita o pai Tá bom, você foi pro Nacional Mas você não ganhou Tá apertando o campeão inteiro estadual Eu sou verdadeiro Ir pro Nacional e não ganhar É que nem pagar e ganhar um beijo no puteiro O que é isso? E aí? Aqui. Como é que é isso? Abaixaram o som aí, pô. Aumenta o som aí, DJ. Aumenta o som aí, Toninho, das caixas e do microfone. Krauk versus Mike. É isso mesmo? Ou é Johnny Conte? Vamos lá, vamos lá. Krauk e Mike? Bora. Já decidiram, né? Para o ímpa aqui, ó. Para o ímpa aqui, ó. Ó, sem encostar muito, véi. Sem encostar muito, demorou? Sem encostar. Vamos manter a postura de MC? Nenhum de vocês vão chegar até aqui a toa, não. Demorou? Ei, antes de mais nada, eu quero a postura de vocês, demorou? Vou que vão. Valeu, família. Vamos lá, vamos lá. Quem começa? Mike começa. Eu começo. Demorou? Mike versus Krauk, terceiro. Vamos pra cima, vamos pra cima. Vamos pra cima, geral. Vamos pra cima. 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 Essa é a história do anão que te chamava Ele me chamou de boi na rima passada Tavi e Apolo pegou sua ex-namorada No antigo, bate 20 milhões o assolo E você fala comigo Tá ligado tio, que se foda os seus 20 milhões na parada Porque eu lanço no meu canal Se é o dedo de divulgar o seu som não bate nada Tá ligado? Então escuta Eu sigo e tá perdido Pode chorar cuzão Que hoje você tá fudido Só que eu rimo no instrumental Como se é o dedo de divulgar Se eu bati 20 milhões no meu canal Aê, a fazenda, na moral Eu sou sagaz, você é mais branco do que o Vitão cantando racionais Foda-se o Vitão, tá ligado que eu sigo? Então se assemelhe Você fala assim porque tá babendo a sua cara Que você é talarica igual ele Tá ligado? Então, abaixa a sua bola Mano, eu já falei, pode parar no bright Hoje você toma fatality atrás de fatality Na moral, mano, eu fazia um freestyle e agora assemelhe Como eu sou talarico, tu era inimigo do Guinho E cobiçava a mulher dele Na moral, seu Vitão não apronta Ela te deu fora igual a Luísa Souza Aê, na moral, a vibe não vai cair certo Porque eu tô me sentindo em casa Então vem aqui Agora não discuta, fica relando na cara dos outros Vai conhecer o suco de fruta Vem, 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 vem Você só sabe relar, só sabe relar Essa aqui é a lista Crau que quer contato, vai no urologista Ixi tio, ixi Aí, ó, falou de urologista Tá ligado, vou se planar seu segredo Só porque você tem 18 e queria fazer o exame de próstata Tá mais cedo, tá ligado? Então, olha só, geral entendeu Dois anos sem rio, pai, quando eu colei, cê se fudeu Na moral, você só tá de recalque Olha o dedo do Thiago, cheiro da bunda do Krauk Na moral, esse que é o grefe Você não peita a favela, bota pro seu laser de chefe Eu não peito a favela Tá ligado, mano, olha só Sem estresse, mal sabe você Que eu trampo e vim de lá Mas você é bico Fala e não conhece Tá ligado? Então é isso Na moral Depois tem que explicar pra nós Como é passar vergonha em rede nacional Palmas pra batalha Meu Deus do céu Agiripo Ai, mãe, eu te amo Se você se orgulhar pra mim já é o suficiente Eu te amo, mãe Ae, Tia Eu vou agredir teu filho, hein Vou agredir teu filho, qual é, Tia? Bora pra votação, bora pra votação Bora, cola aqui Três pra lá e três pra cá, vem Três pra lá e três pra cá, vem Vamos pra votação aqui Bonitinho Gente que começou Vem Barulho pra cima de Mike Barulho pra cima de Krauk Krauk, Kurt e Diogo finalistas Palmas pro Big Mike, pro Mikezinho Certo, mano? E pro Johnny aí, família Palmas aí pros mozlos Palmas pros mozlos, caralho Espetáculo, espetáculo Atenção